Por que será que não vem aquela que tanto quero? O amor é coisa engraçada, faz sorrir e faz chorar O amor é tudo e é nada, é sofrer e é sonhar Por que será que a gente não tem a gente que quer? E quem a gente não quer vive sempre atrás da gente Por que será que não vem aquela que tanto quero? Por que será que não vem aquela que eu espero? Eu quero o riso de Laura, a compreensão de Jurema Quero o carinho de Rosa, a beleza de Eracema Mas acho que não vai vir aquela que eu espero Pois disse que não existe um alguém como eu quero Por que será que não vem aquela que tanto quero? Por que será que não vem aquela que eu espero? O amor é coisa engraçada, faz sorrir e faz chorar O amor é tudo e é nada, é sofrer e é sonhar Por que será que a gente não tem a gente que quer? E quem a gente não quer vive sempre atrás da gente Por que será que não vem aquela que tanto quero? Por que será que não vem aquela que eu espero? Por que será que não vem aquela que eu espero? Por que será que não vem aquela que tanto quero? Por que será que não vem aquela que eu espero?